Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais uma edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias. Eu sou Marcia Lopes e hoje vamos falar do projeto Varejo Inteligente Conecta Brasil, que é uma parceria entre o Sebrae e a Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, com o apoio da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL. E o objetivo do projeto é promover uma mudança na mentalidade dos empresários, mostrando que a inovação é sim possível em todos os negócios, independentemente do porte, por meio de ações simples, estratégicas, mas que ofereçam ganho real para as micro e pequenas empresas. E quem vai explicar tudo para nós é o convidado de hoje, o Vicente Scalia. Ele é analista da Unidade de Competitividade do Sebrae Nacional. Seja bem-vindo, Vicente! Conta para a gente como vai funcionar na prática o projeto Varejo Inteligente. O projeto Varejo Inteligente Conecta Brasil tem o objetivo de promover o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, provocando a mudança de mentalidade dos empresários, participantes e desmistificando a inovação, para mostrar como sua prática é possível no dia a dia. Vamos fazer isso por meio de capacitações, workshops, consultorias individuais, oficinas práticas e eventos de conexões com as startups. E para quais setores o projeto é destinado e quantas empresas devem ser impactadas em todo o país, Vicente? O projeto é destinado a pequenos negócios que atuam no setor de comércio e serviços e serão atendidas 900 diretamente na etapa de aceleração. Na etapa aberta, que são os eventos de trilhas de conteúdo, com 108 palestras, a estimativa é atingir cerca de 7 mil empreendedores. Bacana, Vicente! Parece que a inovação passou a ser uma necessidade e não mais uma tendência também para os pequenos negócios, certo? Inovar se tornou uma exigência do mercado, que está cada vez mais competitivo e em constante mudança. Não é mais uma questão de escolha ou tendência, mas um pré-requisito para a sobrevivência de pequenas empresas. Em um cenário de crise e de mudanças, os mercados são altamente globalizados e competitivos. É preciso que as empresas saibam como se adaptar para seguir adiante. Para isso, o SEBRAE e a CDL-BH estão aí com o projeto Varejo Inteligente Conecta Brasil, levando soluções de inovação para todo o Brasil. Verdade, Vicente! Então vamos ao mais importante, como os empreendedores e os nossos ouvintes podem participar. Você, empresário, que tem desafios na gestão do seu negócio, na operação e não sabe como resolver, venha para o Varejo Inteligente Conecta Brasil, que podemos te ajudar. Faça sua inscrição no site varejointeligentebrasil.com.br. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. A inovação é um diferencial competitivo no mercado de hoje. Com certeza, Vicente, muito obrigada pelas suas informações. E você acabou de ouvir o podcast da Agência SEBRAE de Notícias. Ficamos por aqui, mas se você gostou, compartilhe com seus amigos e nos seus canais, é de graça. Basta mencionar a fonte, Agência SEBRAE de Notícias. Até a próxima!